Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Ginex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje estamos com essa nova Hilux do Koi, beleza galera? Acabou de ser passado pelo Turuga e ele lançou um desafio pra mim Ele falou, eu te passo a viatura, você grava o vídeo hoje e posta hoje Então eu tô gravando hoje galera, esse vídeo tá sendo gravado hoje, beleza? Lembrando aí, estejam me seguindo nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter Tudo que tem direito aí, os links estão na descrição E é isso aí Então hoje galera, a equipe do Koi vai aguardar um pouco Nós vamos subir aqui pra cima E vamos aguardar escurecer um pouco Pra nós estarmos invadindo uma favela ali, beleza galera? É uma favela em um bairro, tá dando bastante tráfico de drogas naquele local Então nós vamos estar invadindo aquele local, beleza? Hilux tá muito bonita galera Está à venda lá na página do Turuga, beleza? Vou estar deixando o link aí na descrição Vou estar deixando a descrição certinho Pra vocês estarem entrando lá e tá Negociando com ele Mods todos com ELS, ó Eu tô usando a NB Redux E é isso aí Vamos torcer pra esse vídeo sair Da hora porque Ele quer que o vídeo saia hoje Então nós vamos fazer esse vídeo sair hoje, beleza? Sem falta o vídeo vai sair hoje Ó, cantando hein, tchou? Mexer aqui no negócio do carro É... Veículo mod menu Colocar o xenon nela, né? Beleza Bom, acho que eu vou aguardar ficar de noite E aí nós retornamos com o vídeo, beleza galera? Então vamos nessa Bom galera, já é noite já Já estamos aqui, ó Estamos parados aqui já tem um tempinho E vamos descer lá pro local Já marquei o local da favela Torcer também pra ela ter spawnado certinho Vamos lá Com calma Precisamos de pressa Essa VTR, véi Tá muito louca, cara Olha Vamos aqui pelo canto Que eu não vou parar no semáforo não Deixa eu ligar a luz assim Que Hilux da hora, cara Vem a hora que der pra passar Beleza Vamos ver se o povo Libera aqui pra nós passar Vou ligar a sirene Só pra gente chegar lá perto Mas não vou nem ligar luminoso, nada Operação pesadona mesmo Por dentro também tá perfeito, hein A ski, galera Foi o Mano Souza que me passou Ela tá sem a boina Porque eu esqueci de pôr a boina, véi Foi tudo tão corrido Quem me acompanha no Instagram Viu aí que eu postei um vídeo falando Falando, ó Vai sair o vídeo e tal Fui desafiado aí pelo Mano Turugo E eu vou tá postando o vídeo hoje Então já acompanha no Instagram, galera Que vocês vão ver bastante coisa da hora lá Desligar aqui já Vou passar Alguém freou lá atrás Não, não freou não Pode desligar, Steve E é isso aí, galera Já estamos chegando no local A partir de agora Toda a cautela Não sei se pode dar muita queda de FPS Com a Com a FNB no Do Redux McDonald's aqui, ó Aí o Bazinga fica louco, hein Já estamos chegando no local, hein Galera Vou dar um save card aqui Galera, eu vou começar a deixar O que que eu faço no trainer Pra vocês ir E aprendendo a fazer também O que vocês acham dessa ideia Tudo que eu for mexer A favela tá aqui Vamos entrar na cautela Bela hora Pra passar o trem Beleza, galera Estamos chegando no local da favela Enquanto ninguém puxa a arma Tá de boa Mas é que promete, cara Isso aqui vai dar muita merda Deixa eu tirar aquela marcação do mapa Beleza A gente tinha invadido a favela Lá do lado da Grove Agora nós vamos Invadir esse lado aqui Steve, vamos manobrar a viatura aqui, ó Manobrar a viatura Oie Deixa eu parar ela aqui Na cautela, hein Chega aqui Os caras não estão nem vendo nós Caralho Caralho Que é o que eles podem estar armados Troca de tiro já, hein Eu também troca de tiro Tem indivíduo lá na frente, hein, Steve? Doze horas, hein? Tá aqui, ó. Vai vir em cara aqui, Steve. O lugar de favela é assim, galera. Boa, boa, boa. Tira, revida, revida. Deixa ele pegar nós, não. Passando lá, ó. Todo mundo tá bem? Tá todo mundo em pé por enquanto, hein, galera. Só corpos no chão, ó. Vagos. Vamos invadir aqui, ó. Tem alguém empolgado aqui dentro. E queria atacar a equipe. Vamos passar pra cá. Aqui, ó. É um cachorro. Aqui, ó. O cachorro. Vem, 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 vem. Avançando, galera. Na calada da noite. Bar do Zé aqui, ó. Avançando com cautela. Agora chegou a ambulância. Eles acham que a polícia vazou fora, velho. Aí que eles... Se ferram. O cachorrinho tá de boa. Já, já nós vamos... Vai, entra aqui. Na frente lá, Steve. É traficante. Tiro. Caiu a arma. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vamos avançando. Tá armado? Armado! Já era. Vem, 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 Steve. Cadê? Tão enquanto. Tá os quatro. Tá os quatro ainda, hein, galera. Vamos avançar. Nós já sabemos quem que são os caras da gangue. Vamos avançar sem medo. Sem dó, hein. Se ver, podemos... Temos ordem já pra pregar o aço nos caras. A menina lá na frente é. Caiu esperto que eles passam de carro. As... Não. Vem cá. Ó. Querer trocar não é vez que trocar, velho. Podem ver que eles demoram pra morrer, velho. Já tá amanhecendo o dia. A operação tá... Tá tinindo. Tem algum deles bugado aqui, ó. O gadão aqui, ó. Em algum canto aqui. De boa, Steve. Vamos subir ali. Vem. Não, pra cá, pra cá. Vamos continuar pela rua, galera. Caramba, meus parceiros não vão vir, velho. Pra cá. Eles vão ser forçados a... Engraçado é que aquela cerquinha já é do jogo. Quando eu pego um carro desses... Esses ladrões, senta ele num muro. Na grade. Já parece que limparam, hein. Depois... Da incursão que nós fizemos. É, realmente, os caras aqui já... Já caíram fora. Cadê meu parceiro? Tão vindo aqui. E o outro... Ali. Vamos lá pra viatura, Steve. Tá ali na frente. Corridão, corridão, hein. Joe, tem arma? Tem arma aí? Não, né? Vaza. Opa! A mina tá armada, velho. Caramba. Minha arma tá bugada igual ficou bugada daquela vez no GTA V. Explora! Tô descarregando igual o Glock. Vamos avançar pra cá. Pegar a viatura lá na frente. Caramba, nenhum foi abatido, hein, velho. Assim é padrão, hein. Vamos embarcar na VTR aqui, ó. O Mike tá ferido, ó. Um pouco de sangue. Não, vamos sair pra lá? Nossa, velho. Um já era, eu acho, hein. Tá bem ferido. Pra esses caras aqui. Olha lá. Tô não recebendo mais tiro, hein. Tão lá em cima, ó. Lá em cima da casinha, lá, ó. Control, para, para, para. Lá em cima, Steve. Lá em cima tem um. Derrubou? Caiu ali, ó. Caiu, Steve, vem. O Mike tá ferido ali, ó. Caramba, velho. Caramba, vai se largar. Beleza, a ambulância tá vindo. Deixa aqui pra ambulância. Nossa, a ambulância não parou no meio do trilho, não. Ah, não. É porque eu parei o trânsito. Chegou a ambulância. Os legistas já foram lá pegar o coiso. Vamos deixar o corpo do Mike lá com, com eles. Vamos avançar aqui e dar a volta. Operação na cara. Vaza, 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 vaza. Lá, correu lá na frente aquele cara, velho. Sai, 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 sai. Ficou vermelho e correu. Isso daqui, ó. Não, é new, é new, é new. Vamos dar a volta aqui, ó. Subir lá de novo. Aí, Joe. Vaza, 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 vaza. Os caras, vocês viram? Cruzam o bração, ficam lá pagando de... De bam, bam, bam. Caramba, velho. Pega, 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 pega. Vem, 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 vem. Nossa, agora o negocio vai ficar louco, velho. Cadê o carro? O carro desse ali, ó. Vai, 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 vai. Ah, não, o carro aqui, ó. Parou, 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 parou. Esses dois já eram, já virou presunto. Opa! Carredux, olha como o cara demora pra morrer. O cara resiste mais. Vai, 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 vamos pra viatura. Eita, pega, tá tremendo tudo ali. Eita, eita. Eita, a polícia bugou ali na viatura. Virando e rodando lá dentro da viatura. Eita, pega, já era. Não, tá vivo, tá vivo. Vai, embarca. Só faltava morrer dentro da viatura. Vão cair lá na grove. Ih, morreu dentro da viatura, velho. Caramba, a operação tá tensa, hein. Caiu aqui agora, hein. Já chega fazendo barulho. Os caras de lá já tão sabendo da... Da equipe. Vaza. Eita. Aqui é pior, hein. A gangue aqui é pior. Volta, 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 volta. Embarca aqui, ó. Desce, sim. Vai, 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 vai. Desce e pega a arma. Atira. E daí, da lateral, Steve. Isso aí. Fé de gangue, rebenta um tiro. Ó os caras em coção de carro, velho. Cautela. Almoço. Nós estamos cobertos. Eu acho que o meu parceiro já era. Não, não, tá lutando, tá lutando ainda. Sem dó, sem dó deles. Estão escondidos ali atrás do muro, ó. Ó. Recuo da arma é grande, hein. Estão escondidos ali atrás do muro. Estão escondidos ali atrás do muro. Estão escondidos ali atrás do muro. Tomou. Tem um lá na frente. No mínimo deve estar bugado. Está aqui, ó. Vamos atirando para ver se ele sai. A favelinha é do morrice, ó. Esse cara só editou, mas é tudo dele, sim. Eita! Tá lá dentro. Acho que não tem como nós entrarmos nesse... Ó. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Eu acho que não tem como nós entrarmos nesse... Nossa, sai, sai, sai. Sai fora. É, esse daí, galera, nós não vamos conseguir fazer nada. Tá bugado lá dentro e ele acertou. Ó, meu carinha já tá ferido. Bom, galera, então eu acho que o desafio foi cumprido. Vídeozão com o Koi aí. Olha, meu carinha já como tá correndo. Muito machucado. Vídeozão aí com o Koi. Gravado com êxito. Favela se invadida. Vários corpos pelo chão, ó. Vários corpos. Deixa eu embarcar aqui. Caramba, velho. Tá bem ferido, meu carinha. Vou pegar o parceiro lá. A viatura ficou completamente destruída, velho. Olha isso. É isso aí, galera. Então, não esqueçam de estar passando na página do Turug e do Bazinga, beleza? Que são os criadores de mods. E é isso aí, galera. Valeu, falou, abraços. Até o próximo vídeo. E fui!